Música Olha, geralmente uma noite mal dormida, o problema deve estar no seu colchão. Para resolver esse problema, estamos aqui com o representante da Sonomag. O Adão, tudo bem Adão? Tudo bem André. A Sonomag chegou para resolver esses problemas, né? Colchão terapêutico magnetizado com infravermelho com 10 anos de garantia, André. Olha só que maravilha. Você está conferindo nas imagens aí. Vamos explicar direitinho então para quem está assistindo. Como é que funciona o colchão? Controle remoto, enfim. É realmente para relaxar o corpo. É, com controle remoto que é ligado na energia, é o colchão vibroterápico. É um colchão que você liga ele e através de um controle você vai programar uns 15 minutos de massagem aí no corpo. Certo. E atenção, hein? Esse colchão é um colchão todo especial. Só a Sonomag, ela tem aqui no Vale do Paraíba. Então muita gente está querendo adquirir, quer conhecer, como é que faz. E tem planos especiais também de pagamento. Exato, André. Lembrando que esse colchão é feito diretamente para o cliente, tá? É um colchão que você pode adquirir até 10 vezes, parcelado no cheque ou no cartão, aposentado até 60 meses de pagamento, tá? Então tem bastante facilidade para adquirir esse colchão. Sonomag tem uma excelente saúde e durma muito bem todos os dias. Então atenção, para adquirir esse colchão, fazer a sua encomenda e receber a visita do Adão, o telefone, Adão, é o 12-810-9-7889. Esse é o Sonomag, hein? Para resolver a saúde de vez por todas e ter um sono tranquilo, você precisa ligar agora para esse telefone que está aqui no seu vídeo. Sonomag, solucionando o problema do seu sono. Sonomag, solucionando o problema do seu sono.